No último treino, antes da estreia pela Libertadores, o técnico Abel Braga treinou bastante jogadas de bola parada. Eles treinamos porque é o forte deles. E as jogadas com bola em movimento, já conversei com os jogadores também exaustivamente, vão ver no vídeo. Temos consciência do que eles vão fazer. Porque foi exatamente aquilo que eles fizeram em casa. Talvez aqui, até com um certo cuidado, um cuidado maior, no aspecto defensivo. Mas nós temos que estar preparados. Eu já falei para vocês, cada tipo de jogo, problemas diferentes, que nós durante os 90 minutos temos que procurar solucioná-los. Outra preocupação é com o Meia Deco, que devido a uma virose não participou do treinamento. Ele pode, amanhã está totalmente recuperado, já foi para o hotel e tudo. O problema é que deu febre. Se tiver 100%, vai para o jogo. Caso o luso brasileiro não jogue, quem deve assumir sua vaga é Thiago Neves, que estreou com a camisa do Fluminense no último sábado pelo Campeonato Carioca. Na Libertadores de 2008, contra o mesmo Arsenal de Sarandi, o Meia marcou o primeiro gol da goleada tricolor por 6 a 0 no Maracanã. E aí Música Amém.